Ele não tinha qualquer perfeita Com majestade para nos atrair Nada vira em sua aparência Para o desejado Mais rejeitado entre os homens Ainda assim carregou nossas dores O seu castigo nos traz paz E a esperança não se faz A oferta pela culpa Ele ofereceu Para satisfazer o Criador Ele morreu Para que a sua luz em nós pudesse brigar O Filho do amor Se entregou em nosso lugar Para que a sua luz em nós pudesse brigar O seu castigo nos traz paz E a esperança não se esvaz A oferta pela culpa Ele ofereceu Ele ofereceu Para satisfazer o Criador Ele ofereceu Para que a sua luz em nós pudesse brigar O Criador O Filho do amor O Filho do amor O Filho do amor O Filho do amor Ele ofereceu Graça e nos fazer viver